Música Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal gurizada Dessa vez aqui voltando com a nossa série da Embosca da Dark Madrigus Como o nome já diz aí a gente está tentando pegar Dark Madrigus E dessa vez aqui eu decidi gurizada terminar logo as Assault Que a gente está com quase Diamond Então a gente vai terminar aqui os Headshots que estão faltando na HVK30 Beleza? Vamos botar a classe rapidinha aqui de Consciência Silêncio Mortal Aposte Alto Oportunista Vou colocar aqui o MLE Coronha Eu não vou colocar o Alto Calibre hoje Porque falta apenas 3 Headshots pra gente estar terminando essa Challenge aqui Então acho que não há necessidade aqui de a gente estar colocando o Alto Calibre Na nossa classe aqui hoje Beleza? Mas eu vou colocar uma camuflagem aqui e eu vou botar essa aqui Camuflagem roxinha aqui Então tá aí a nossa classe Deixa eu só mexer nos meus Streaks aqui Botar o nosso velho Wave Espectro e Raps Especialista Tá certo Então vambora galera Vou dar aquele cortezinho aqui Vou procurar a partida E quando eu achar eu volto Beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada No mapa Metro Mata-mata Em equipe Vamos embora Vamos ver se vai estar no começo aí Pra gente pegar esse Headshot que falta Tentar pegar aquele Raps delay aí Vamos ver como é que vai estar a partida Moleque Tá no começo mano Então vambora Vamos pegar esses últimos Headshot que tá faltando aí E depois tentar pegar um Streak Opa Eu vi uns tiros passando aqui Véi Tem ninguém aqui Meu time tá ganhando dos caras Ó o cara lá moleque Calma Tem ninguém aqui Opa O cara tá vindo aqui ó Cara Cadê os caras Véi Ó o cara lá Assistência O cara vem aqui A partida tá no começo Mas esses caras Eita porra Como é que eu morri mano Vamos ver Olha que granada cagada Que cara cagão Hein moleque Vambora A partida tá cheia Mas esses caras Não sei onde é que esses caras Tá véi Então aqui ó Ó o cara lá Nossa eu não consigo matar o primeiro Mano Agora que foi o primeiro Vamos vir por aqui ó Meu time tá dando um pau nos caras Beleza Primeiro Headshot foi Vamos pegar o cara aqui agora Tá vindo vagabundo aqui Não foi Headshot Cara Vambora mano Vamos pegar o cara aqui ó Esse mapa é muito Spaw Trap Véi Vamos deixar o ultimate matar o cara lá Beleza Mais um Headshot Ai sai daqui cara Ih Tá vindo trem Corre Caralho Quase que eu me mato Maluco O trem vai passar aqui Vai Beleza Vambora que a gente tá perto do nosso streak Mano 6 barra 1 aqui Os caras do meu time Tão arregaçando com os caras Só falta um Headshot Vamos tentar pegar pelo menos O meu streak Né mano A gente pega o cara aqui Vou pegar o cara aqui moleque Morre não cara Já peguei meu streak aqui Agora só falta pegar o Reps Faltou um Kill pro Reps Vai vir aqui o cara? Não veio Mas ele vai vir Cadê aquele vagabundo? Ah Rouba aqui o não Vamos lá mano Tô 7 barra 1 Mas Os caras do meu time Não tão deixando eu matar Velho E vai ainda faltar um Headshot Quase que eu morro Olha o cara aqui Aí moleque Terminamos o Headshot E já peguei o Reps também Vambora Vambora Aí ó Peguei a camuflação Jogou o cara aqui Agora é a nossa vez de matar Mano Vai lá Reps Spectro Mata esses caras E eles vão vir por aqui Se eu tivesse deixado Pra pegar mais Headshot Eu não ia dar essa partida Mano Os caras do meu time Realmente tão matando demais Morri Ele só me matou Porque ele acertou um Headshot Porque senão Ia dar tempo de eu matar ele Vamos lá mano Quero pelo menos Ficar em primeiro do meu time Preciso matar mais 4 Aqui na arma Que daí eu ganho 100 pontos E fico em primeiro Opa Morre desgraça Nossa os caras roubaram Eu tenho 6 assistências Moleque 6 Não vai dar pra eu ficar em primeiro Bom galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito para estudar A divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam Desse episódio Que foi uma partida relâmpago Aqui cara Os caras do meu time Realmente Mataram pra caralho Aqui hoje Eu sempre reclamo Que o meu time Ó mais um assiste Mano Eu sempre reclamo Que o meu time é ruim E quando o meu time é bom Eu reclamo também Tá certo Beleza Morrei mais uma Eu tô com 7 assiste Cara 7 E eu fui o que mais matei Do meu time Vamos tentar pegar a final Vamos lá mano A final é nossa Pelo menos Né moleque A final é nossa Né moleque Cadê esses caras Véi Cadê a Ó Ah vai dar Não deu pra pegar a final Os caras estavam muito na minha frente Então isso aí gurizada Mais uma arma aí Terminamos de pegar os headshots Agora a gente tem que pegar as outras challenges E depois no próximo episódio Eu volto pra gente terminar de pegar a gold Nessa aqui Que é a antepenúltima assault E depois só vai faltar A shiva E a gente pega a diamond Nas assault Beleza gurizada Então era isso aí mano Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui 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 Amém.